Música Nós já estamos programando, a primeira coisa é o emplacamento dos veículos, que é de suma importância que todos os veículos sejam emplacados aqui na cidade de patrocínio. Toda a nossa frota é emplacada aqui, e assim que ela termine a documentação, fique pronta a documentação e o emplacamento, a gente já vai colocar esses veículos já para começar a rodar já na cidade. Agora, vocês anunciaram também um novo sistema que pode ser disponibilizado para a população, o pessoal monitorará o horário dos ônibus, é isso? Positivo. A gente estava aguardando o momento oportuno de fazer esse anúncio, porque são duas novidades nesse sentido que nós estamos disponibilizando com a empresa. Nós estamos na fase final de teste do sistema de MUVIT, que é a verificação de horários, localização de ônibus, pontos da cidade. Então, todos os usuários, toda a população terá condições de verificar o local que esse ônibus vai passar, os horários. E o próximo, a nossa nova novidade também, são melhores locais de venda de Vale Transporte. Nós estamos implantando mais de 15 locais de venda de Vale Transporte. Para isso, sim, a gente buscar a diminuição do dinheiro dentro do transporte público, dentro dos veículos, proporcionando, assim, maior segurança aos usuários. Então, nós vamos vender em mais locais para que o dinheiro não seja levado para dentro dos veículos. Bom, Zé Humberto, esses veículos, eles são dotados de acesso de acessibilidade? De que mais você pode estar falando? Bom, todos os veículos, todas as valsas vinhas vão ser atendidas por veículos que tenham acessibilidade. Então, todos os veículos têm elevadores, têm espaço para cadeirante, têm espaço para o cão-guia. E, inclusive, esses novos veículos já vieram com os botões de parada em braile para facilitar o acesso ao deficiente visual. Agora, em fevereiro, até conjuntou um reajuste na tarifa. Como que está todo esse estudo aí? Porque até a própria população fica preocupada com isso aí. Bom, com relação ao reajuste de tarifa, nós já solicitamos, o ano passado, ao governo anterior, que fosse feito. Porque o nosso último reajuste de tarifa ocorreu em 2015. A autorização do reajuste de tarifa ocorreu em 2015, entrando em vigor em fevereiro de 2016. Então, já vem, desde novembro do ano passado, a nossa solicitação de reajuste de tarifa junto à prefeitura. Porém, ainda não tivemos nenhum retorno. Com essa chegada dos ônibus, com a disponibilidade dessa nova forma de trabalho, nós precisamos que o governo, que a prefeitura, possa rever todas essas tarifas que nós já apresentamos, as planilhas, para que possa rever, para que a gente possa manter e melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço. Nós já solicitamos, mas ainda está em estudo. Então, aguardamos ainda a definição exata do valor. Com relação à expansão das linhas, a cidade tem crescido bastante? Tem algum projeto? Sim, nós solicitamos já o estudo das linhas, bem como já dito anteriormente pela administração pública. Nós só estamos aguardando o veredito final deste estudo, para que a gente possa ampliar e melhorar os atendimentos nos bairros, inclusive em questão de horários. O interesse, a boa vontade da empresa de fazer esse investimento, mais de R$ 2,5 milhões investido na aquisição de novos ônibus. Hoje, mais do que importante, além dos próprios ônibus, o treinamento, como foi dito aí para os motoristas, mas o que mais nos motiva é realmente essa implementação dessa nova gestão do sistema de transporte na nossa cidade de patrocínio. Como eu coloquei aqui hoje, eu acho importante colocar no início de abril, nós já vamos ter aí uma empresa contratada de engenharia, está sendo licitado, queremos ver se já nos primeiros 10 dias de abril nós possamos já estar efetivamente colocando a disponibilidade das nossas cidades, do nosso povo aqui em patrocínio, a possibilidade que nós tenhamos esta empresa de engenharia fazendo esse estudo da situação do transporte público. Isso vai ser muito importante, porque desde que foi listado esse sistema de transporte em patrocínio, ao longo desses 10 anos, o sistema ainda não foi auditado, não foi feito um recall, vamos dizer assim, da possibilidade de alteração de linha, a empresa não pode fazer isso sem que o Poder Público faça as determinações. Então agora o Poder Público vai realmente encarar o problema, está fazendo isso realmente de forma muito transparente. Nós temos algumas situações muito graves com relação ao transporte urbano em patrocínio, essa questão da segurança. Vocês viram aí o mês passado, tivemos aí um dos veículos queimados, fizemos uma operação muito grande no sentido de fazer a prisão desses miliantes e temos relatos por parte da administração da empresa também que toda semana nós temos assaltos aqui em função da moeda. Nós estamos estudando inclusive isso com o jurídico, quais as medidas, o que pode ser feito para eliminar o máximo do dinheiro dentro do ônibus, pagamento da moeda em dinheiro. Então assim, são trabalhos conjuntos que a administração tem feito e que vai continuar fazendo junto com a empresa para melhorar a evolução. Isso que é o mais importante para nós. Nós ficamos muito felizes, torcemos para que realmente a entrada em operação desses veículos venha mostrar realmente a credibilidade da empresa para com a cidade de patrocínio. Se a empresa será contratada para fazer esse gerenciamento das linhas, transporte coletivo de patrocínio, também vai atingir também o transporte escolar também, presidente? Sim, é uma pergunta muito importante. Na verdade, a questão do transporte coletivo, nós estamos falando em função do momento aqui hoje, mas o grande viés dela é para tratar exatamente do transporte escolar. Nós temos aí hoje, como eu anunciei, uma despesa quase próxima a um milhão de reais mensais com o transporte escolar, com o transporte dos alunos da rede pública escolar municipal. Isso é muito importante porque nós, a olho nu, eu diria aqui mais uma vez, a olho nu, a gente percebe a desorganização desse sistema, nós percebemos assim que existe uma falta de logística no sentido da organização desse sistema. Isso que é muito importante. Nós temos aí várias linhas sobrepassadas, nós temos um transporte caótico do ponto de vista de organização. E para não cometer erros, achamos melhor com o secretário da pasta, o secretário Alcides, que fizéssemos a devida contratação desta empresa. Não sei ainda qual empresa será a vencedora do certame, mas no dia 6 de abril nós já vamos ter essa certeza. E dentro do escopo, esse é um edital que está público, ele já está aí no nosso diário oficial, está na internet da prefeitura, a contratação da empresa para fazer esse trabalho. Isso é muito importante, nós vamos focar em três modais de transporte. O transporte coletivo, o transporte escolar e também o fretamento. Vocês sabem que nós tivemos casos de fretamento, de ônibus, com a urgeidade da frota de fretamento em Patrocínio, é muito, mas muito sucateada. O ônibus que pegou fogo, enfim, o município tem o dever de entrar nisso, porque amanhã podemos, inclusive, responder, porque não tivemos o cuidado de olhar o transporte, as normas para o transporte das pessoas na cidade. O mais importante, nesse momento, é a administração pública, o poder público, entender que tem que ser parceiro das empresas prestadoras de serviço, principalmente no que se respeita ao transporte público. Falando especificamente do transporte coletivo, eu acompanho o trabalho da empresa Cidade Paraíso, desde a época que iniciou, quando começou aqui com o saudoso João Cunha. Uma empresa que começou muito pequena, tem crescido e tem procurado, dentro da medida do possível, prestar um serviço de qualidade. E tem provado isso a cada dia, mesmo enfrentando, às vezes, como todas as empresas do Brasil têm enfrentado dificuldade, a empresa de transporte coletivo tem procurado melhorar. Eu, eu quero deixar bem claro, o poder público, falo eu como secretário, mas não a minha pessoa. O poder público municipal, a secretaria tem cobrado e feito uma parceria junto a essa empresa e gostaríamos que essa parceria se estendesse e fosse entendida de todas as outras empresas que prestam serviço no transporte público. Transporte público envolve o transporte passageiro, envolve o transporte estudantil, envolve o transporte terceirizado, envolve o transporte de servidores, envolve o transporte particular de estudante, envolve mototáxi, né? Tudo isso é transporte público e patrocínio ficou, ao longo dos últimos anos, ou praticamente desde a sua história, tem deixado, principalmente no quesito, planejamento a desejar, né? Falando especificamente do transporte público, eu fui convidado pelo Zé Humberto, que é o gerente da empresa Cidade Paraíso, na qual o Camilo é o proprietário, e fiquei muito satisfeito. A gente tem mantido o contato, né? Quando ele solicitou, inclusive, o reajuste, inclusive, é mais do que ajuste, todas as empresas solicitam, a primeira coisa que eu pedi é que a gente pudesse apresentar uma planilha, e mais do que isso, apresentar realmente um projeto de inovação e de investimento. Hoje, a gente fica satisfeito, quando ele é 5, onde 0 quilômetro, totalmente equipado e com mobilidade, inclusive, né? Isso é gostoso. Já disse também ao prefeito que não é possível o usuário do transporte coletivo estar aí no ponto, a maior parte dos pontos de abrigo, é um muro, às vezes, uma árvore, e até mesmo um poste, tem a placa lá. Solicitei a administração, está preparando já um processo estatório para aquisição em torno de 50 guaritas, o ponto de abrigo para o usuário do transporte público. mais de imediato, uns 20, será instalado, e depois, sequentemente, os demais. Resumindo, nós iremos fazer tudo. Nós, Secretaria de Trânsito, Segurança Pública, de Transporte, nós, Poder Público, vamos fazer de tudo para que o usuário de patrocínio, para que o transporte possa melhorar cada dia mais.